Se você vem me acompanhando nos últimos vídeos, a gente vem falando da linguagem SQL para manipulação de dados em banco de dados e chegou a hora de a gente ver recursos mais avançados. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de banco de dados que eu estou dando na graduação da Unicamp. Eu recomendo que você veja os vídeos anteriores a esse. Então, em vídeos anteriores, a gente falou sobre o JOIN e eu mostrei um JOIN que eu chamei de implícito. Aqui eu estou vendo uma segunda forma de fazer o JOIN que eu vou chamar de JOIN explícito. E ele é explícito porque dentro do SQL você vai agora acrescentar uma cláusula JOIN. era diferente do outro, que ele era implicitamente inferido quando eu usava, por exemplo, uma igualdade no WHERE. Então, aqui a gente vai fazer, imagina o SELECT, tem aquela cláusula FROM, que antigamente a gente usava só para listar as tabelas que a gente ia usar. Agora, no JOIN explícito, essa cláusula vai ser usada para estabelecer a ligação dessas tabelas. Então, você vai dizer FROM, uma tabela, JOIN, a outra tabela. Quer dizer que você vai fazer um JOIN explícito. E aí, nesse caso, você vai acrescentar um ON para dizer a condição que vai ligar as duas tabelas, como a gente vai ver agora. Então, eu vou retomar aquele clássico exemplo dos táxis, onde tem o cliente, o táxi e a corrida que liga os dois. E eu vou fazer o seguinte, eu vou retomar um exemplo que eu usei lá atrás, que era um exemplo em que eu fazia um produto cartesiano entre cliente e corrida. Então, você imagina que eu tenho a tabela de cliente, eu tenho a tabela de corrida, e imagine que eu fizesse um SELECT FROM e apenas listasse as duas tabelas sem dizer nenhuma condição de ligação. Eu mostrei para vocês que o que ia acontecer é que ele ia fazer um produto cartesiano. Então, ele ia pegar a primeira tupla ASDRUBAL e ia ligar com todas da segunda tabela. A segunda tupla DORIAN ia ligar com todas da segunda tabela. E a terceira tupla KINCAS ia ligar com todas da segunda tabela. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que KINCAS não tem nenhuma relação com a segunda tabela. E mesmo assim ele ia aparecer no produto cartesiano. Daí, eu fiz... Agora, vamos usar um JOIN. Vamos ver como seria usando um JOIN. Então, eu vou falar FROM, tá certo? Do mesmo jeito que eu falei antes. CLIENTCL. Só que agora, ao invés de apenas listar as tabelas, eu vou escrever um JOIN aqui no meio, tá vendo? Então, ele está me dizendo que eu estou conectando as duas tabelas. E eu vou estabelecer a condição. Nesse caso, eu estou dizendo que o ID de um tem que ser igual ao ID do outro, certo? Então, o que vai acontecer? Na verdade, ele vai pegar apenas aquelas tuplas em que eu já mostrei isso. É a mesma coisa, só que agora explicitamente. Em que o ID do cliente vai ser igual ao ID da corrida. E aí, ele vai selecionar só essas tuplas. E essas tuplas vão ser o resultado do JOIN. Tá certo? Uma coisa importante que eu quero chamar a atenção é que KINCAS, não é? Ele não tem nenhuma associação. Vocês estão vendo aí? Ele não tem. Então, ele não vai aparecer na saída desse JOIN. E isso é muito importante porque a gente vai retomar essa questão mais pra frente. Ele não aparece porque ele não tem nenhuma corrida associada a ele. Tudo bem? Bacana. Então, vamos agora pensar aqui. Vamos pegar aquele notebook que a gente está trabalhando no Lab2Learn. Então, eu quero lembrar vocês que eu tenho esse ambiente Lab2Learn. Quem não sabe o que é, assista meus vídeos anteriores. E dentro da pasta SQL Taxi, eu tenho esse primeiro notebook básico, que é o que eu estou rodando aqui. Então, agora eu dei uma aumentada aqui nele. E eu quero mostrar que eu estou repetindo, replicando aqui aquela sentença que eu mostrei lá no slide. Só tem um detalhe, é que eu removi a duplicidade da coluna CLIID. E tem uma razão pra isso, tá certo? Esse banco de dados, esse SGBD que eu estou usando, que é o H2, quando você duplica colunas com o mesmo nome, apesar do SQL permitir isso, o H2 especificamente dá algum tipo de problema. Então, eu removi a duplicidade da coluna, tá certo? É, e aí você vai então ver o resultado do JOIN. É claro que aqui eu estou usando uma tabela maior do que aquela que está lá no slide. Mas aí vocês entendem aqui que ele vai ligar os clientes e as respectivas corridas. Mas ele só vai mostrar os clientes que fizeram corrida com as suas respectivas corridas, tá certo? Legal. Tem um outro exemplo aqui, que é o táxi e as respectivas corridas. Vamos ver como é que é. Aqui eu estou fazendo um comparativo da forma antiga, que é implícita, não é antiga, né? A forma implícita com a forma explícita. A implícita, eu listava as tabelas, por exemplo, eu quero o táxi e as respectivas corridas. Então, eu listava a tabela táxi, a tabela corrida, e eu fazia um WHERE com um igual. E implicitamente ele inferia que existia um JOIN aí. A forma explícita, no FROM eu já coloco o JOIN, não é? E coloco ON e a cláusula de conexão, tá? André, tem uma forma melhor de fazer? Não tem. As duas vão produzir resultados equivalentes. O banco de dados vai entender da mesma maneira, tá certo? Eu, particularmente, é uma coisa pessoal, eu prefiro a forma de cima porque eu acho ela mais leve. Mas pode-se usar a forma de baixo também da mesma maneira. Então, se a gente olhar isso aqui lá no notebook, você pode rodar ele aqui, tá ele aqui, ele vai retornar os táxis. Aqui eu só filtrei placa e cliente. Os táxis e os clientes que fizeram as respectivas corridas. Tá certo? Bacana. Agora, vamos falar sobre o natural JOIN. A ideia do natural JOIN é quando eu tenho nas duas tabelas chaves com o mesmo nome, tá? Ou campos com o mesmo nome e eu quero que ele implicitamente faça a inferência de que vai conectar os dois, tá? Então, se a gente voltar aqui para essas tabelas, vocês vão ver, por exemplo, que a tabela de corrida tem aqui o campo placa, né? Que é o único campo que é igual à tabela de táxi, tá? E isso é muito importante. Se eu tiver mais de um campo igual, o natural JOIN vai usar todos os campos que tenham o mesmo nome. Então, isso tem que ser feito com muita cautela, certo? Então, quando eu faço um natural JOIN que nem esse aqui, opa, desculpa, JOIN, natural JOIN, né? Quando eu uso um natural JOIN com esse aqui, ele vai fazer, ele vai pegar, eu não especifico o ON, ele vai pegar todos os campos que tenham o mesmo nome e vai associar. Isso, ele também pode ser chamado de equi JOIN, é um outro nome que se dá, mas no SQL você usa a cláusula sempre como natural JOIN. Aqui está o exemplo, eu dou a mesma consulta, táxi e corrida com natural JOIN. Ele vai ter o mesmo resultado daquele último que eu fiz, só que eu não preciso especificar o ON. Lembrando para vocês que, se o campo, se tiver mais um campo com o mesmo nome, ele vai puxar, ele vai comparar todos que tenham o mesmo nome. Bom, o JOIN explícito, ele foi criado porque eu posso criar variantes dele, ao invés do JOIN implícito que não dá. As variantes dele, é o que a gente chama de outer JOIN, são três possibilidades, o LEFT, o RIGHT e o FULL. Esse LEFT, o RIGHT e o FULL é uma variante de JOIN para você considerar tuplas que não dão match. Você quer mostrar mesmo assim tuplas que não dão match no JOIN. Vamos entender o que isso significa. A gente vai começar com o LEFT, tá? Então, eu vou pegar aquele exemplo que eu fiz o produto cartesiano, tá? Em que eu fiz cliente e corrida, lembram? E eu fiz o produto cartesiano? Muito bem. Quando eu fiz o JOIN somente, vocês se lembram que somente o ASDRUBAL e a DORIANA foram considerados, porque somente o ASDRUBAL e a DORIANA tem uma tupla no lado de lá, que é o lado da corrida, certo? Então, o JOIN tradicional, seja implícito ou explícito, ele só considera os caras que tem match, que fazem casamento. Se eu der o LEFT JOIN, que é esse que eu tô aqui, ele vai olhar pro cara que tá à esquerda, é por isso que se chama LEFT, tá certo? É a tabela que é indicada à esquerda, sempre. Então, ele vai dizer assim, olha, eu quero que você apresente pra mim também aquelas tuplas que não tem match. Por exemplo, Kinkas não faz match com ninguém, mas eu quero que mesmo assim você apresente ele. É muito importante você prestar atenção que ele só tá considerando a tabela da esquerda, que é a tabela de clientes, certo? Então, qual vai ser o resultado de uma coisa como essa? Vamos lá, vão ser os clientes com as respectivas corridas, mas ele vai considerar todos os clientes. Então, eu vou dar um RUN aqui e nessa tabela você vai ver que tinha Melissa, que não fez nenhuma corrida. Mesmo assim, Melissa apareceu, tá? E os campos da tabela que ele não fez match, esses campos aqui vão ter NULL, que nesse software aqui, nesse apresentador, ele mostra como se fosse vazio, tá? Então, esse é o LEFT JOIN, ele vai puxar todas as tuplas da esquerda. Os que tiverem o match, ele mostra o JOIN, os que não tiverem, ele mostra com os campos NULL. É isso basicamente que é um LEFT JOIN, tá? Então, nesse caso, por exemplo, Kinkas seria considerado. Se a gente considerasse essa consulta aqui, olha, táxi e respectivas corridas, táxi, cliente, táxi, TX, LEFT JOIN, corrida, certo? ON, placa, né? Então, eu quero táxi e respectivas corridas. Eu te pergunto, o que vai acontecer? Conseguiu deduzir? Vamos ver o que vai acontecer. Aqui, olha. Você já deve ter deduzido, porque é uma dedução fácil, baseado naquilo que a gente já fez. Ele vai mostrar mesmo aqueles táxis que não fizeram corrida nenhuma, porque eu fiz um LEFT JOIN e o táxi está à esquerda. É sempre considerando a posição onde ele está. Agora, vamos pensar no RIGHT JOIN. O título aqui em cima está errado, é RIGHT JOIN, tá certo? Então, no RIGHT JOIN, eu vou agora fazer a mesma consideração, só que para a tabela que está à direita, e não a tabela que está à esquerda. Então, vamos ver aqui, olha. Pra fazer isso, eu fiz aqui um arranjo, vamos dizer assim, tá certo? O que eu fiz? Eu peguei aquela mesma consulta que a gente fez e eu inverti, tudo bem? Presta atenção como foi que eu inverti. Eu comecei com a corrida, tá vendo? Eu botei os campos da corrida e depois os campos do cliente. Eu só inverti os lados, pra o cliente agora ficar à direita. Entendeu? Então, tem corrida, RIGHT JOIN, cliente. Certo? E a igualdade aqui. Eu só inverti os lados. É só pra mostrar que o RIGHT, ele vai olhar pra tabela que está pra direita. Então, agora o Kinkas, que estava sem match, mas está à direita, ele vai aparecer mesmo sem ter match nenhum. Então, RIGHT JOIN é a mesma coisa que o LEFT, só que ele vai olhar pra tabela que está à direita, tá? Se a gente rodar aqui, vocês vão ver que essa consulta vai me mostrar a Melissa aqui, que está à direita, mas que não tem match. Bom, a partir daí, você vai se perguntar, e o que é esse FULL JOIN, que é o terceiro? O FULL JOIN é, se eu quiser considerar, à esquerda e também à direita. Então, ele vai fazer o JOIN, e se tiver tuplas à esquerda, que não tem match, ele mostra mesmo assim com os campos nulos. E se tiver tuplas à direita, que não tem match, ele mostra mesmo assim com os campos que estão faltando nulos. E é isso. Isso é o FULL JOIN. Tá certo? Bacana. Agora, a gente vai falar um segundo tópico deste vídeo, que é o agrupamento. O que que vem a ser um agrupamento? Muitas vezes, eu quero pegar grupos de informação e sintetizar, não é? Fazer uma síntese de vários grupos de informação. E isso é o que a gente chama de agrupamento. Isso é feito através de uma cláusula chamada GROUP BY. A cláusula GROUP BY, ela também é acompanhada de uma outra cláusula que a gente vai ver daqui a pouco, chamada HAVING, que é uma espécie de teste depois do agrupamento. Mas vamos primeiro entender o que que é um agrupamento. Tá certo? Novamente, vamos voltar para as nossas tabelas do táxi e vamos analisar essa cláusula aqui, olha. SELECT T MODELO FROM TAXI GROUP BY T MODELO. Tá? Ok. Então, é... Muito bem. Aqui, eu não queria mostrar essas tabelas. Eu queria mostrar essa tabela aqui, na verdade. Tá certo? É... Ok. Então, vamos olhar essa tabela aqui. Tá certo? SELECT T MODELO FROM TAXI GROUP BY T MODELO. O que que ele vai fazer? Bom, eu rearrumei as tuplas para que tuplas do mesmo modelo ficassem juntas. Tá certo? Então, vamos lá. Aí você vai ver que tem dois táxis que são modelo Fiesta. Um táxi que é modelo Gol, um táxi que é modelo Santana e um que é Corsa. O que que o GROUP BY faz? Ele vai sintetizar, ou seja, ele vai construir uma tupla única sintética para cada modelo. Tá? Então, ele vai construir uma tupla para o Fiesta, uma para o Gol, uma para o Santana e uma para o Corsa. Se você só mostrar a tupla de agrupamento, vocês vão ver que isso vai ser muito parecido com o Distinct, tá? Vamos ver aqui no nosso Notebook e você vai entender, tá? Vou pular o DELECT. GROUP BY. Então, vamos lá. SELECT T MODELO GROUP BY T MODELO. Certo? Vamos dar um RUN. Ele vai mostrar os modelos, um para cada, né? Então, ele sintetizou. Ele vai mostrar uma tupla para cada modelo. Mas se eu estou mostrando só o campo modelo, é como se eu fizesse um SELECT DISTINCT T MODELO. É a mesma coisa. Neste ponto, o GROUP BY parece que não tem muito sentido. O GROUP BY vai começar a fazer sentido na hora que a gente começar a usar as funções de agregação. Então, vamos lá. O que são as funções de agregação, tá? As funções de agregação estão meio fora da ordem aqui. No slide final eu vou ordenar para vocês, tá? São funções que você vai computar dados na hora que você sintetiza. Tá certo? Então, na hora que eu junto os caras de um grupo, eu posso contar quantos tem no grupo. Eu posso somar algum campo numérico que tenha do grupo. Eu posso tirar a média, eu posso pegar o maior, eu posso pegar o menor e assim por diante. Isso tudo dentro do grupo. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para esse caso, né? Que a gente agrupou e vamos acrescentar um COUNT. Certo? O COUNT, ele pode vir seguido de um asterisco. Quando eu uso o asterisco, eu quero que ele conte quantas tuplas tem. Eu posso especificar uma coluna e aí ele vai contar quantos itens naquela coluna tem. Mas se eu botar o asterisco, ele vai contar quantas tuplas você tem. Certo? Ok. Aí, o que vai acontecer? Aqui, a gente vai ter o seguinte, olha. Esse cara aqui, vocês estão vendo que no modelo Fiesta tem quantos? Dois, no Volkswagen 1, ou desculpa, no Gol 1, Santana 1 e Corsa 1. Então, o COUNT vai me retornar exatamente isso. Quantos itens ou quantas tuplas tem dentro de cada um dos grupos? Então, ele faz uma conta dentro do grupo. Tudo bem? Vamos lá pegar o nosso notebook para ver isso funcionando. Então, aqui você vai ver ele acrescentando o COUNT, não é? E aí, se eu der um PLAY aqui, você vai ver que ele fez a soma e vai mostrar Gol 1, Corsa 1, Fiesta 2, Santana 1. Certo? Então, é para isso que servem essas funções de agregação. Tudo bem? Bom, legal. É, eu posso agregar em mais, eu posso ter mais de um elemento de agregação. Tá certo? E é isso que eu vou mostrar agora. Então, vamos fazer um exercício aqui. É, o meu exercício vai funcionar assim. Eu quero os modelos de táxi tomados por cada cliente. Certo? E mostrar o nome do cliente. Então, eu quero falar assim, as Drubal, que modelos de táxi as Drubal tomou? Kinkas, que modelos de táxi Kinkas tomou? É isso que eu quero fazer. Certo? Então, eu estou mostrando aqui como eu faria isso usando o Distinct. Tá? Então, eu dei um SELECT. Eu usei as tabelas. Eu tive que usar as três tabelas, porque eu quero o táxi, eu quero o nome do cliente. Então, eu tive que conectar a tabela cliente, a tabela corrida e a tabela táxi. Certo? E eu tive que fazer duas condições de join aqui. Uma ligando cliente a corrida e a outra ligando corrida a táxi. A gente já fez isso antes, eu só estou repassando. Bacana. E eu vou mostrar o nome dos clientes e os modelos. E na hora que eu dou o Distinct, ele mostra um de cada. Vamos ver isso aqui no Notebook. Tá certo? Então, eu tenho vários passos aqui. Primeiro, eu fiz essa consulta que eu mostrei pra vocês, mas eu não coloquei o Distinct. Só pra vocês verem o que vai acontecer. Então, vocês vão ver que vai aparecer, olha. Por exemplo, o Asdrubal tomou gol. Só que como eu não usei o Distinct, ele mostrou duas vezes. Doriana tomou o Fiesta três vezes. Kinkas Fiesta uma vez. Kinkas Gol uma vez. Kinkas Santana uma vez. Então, é isso. Na hora que eu uso o Distinct, o que vai acontecer? Você já sabe. Ele vai mostrar só uma vez, né? Então, Kinkas o Gol, Asdrubal o Gol, Kinkas Fiesta, Doriana a Fiesta e Kinkas Santana. E é isso. Tá certo? Bom. Agora, como eu faria isso com o Group By? Pensa aí. Pensou? Então, basicamente, eu vou trocar o Distinct e a mesma coisa que eu fiz lá da outra vez por um Group By. Note que nesse Group By tem uma diferença em relação ao Group By anterior. A gente está usando duas chaves agora. É o nome e o modelo. O que acontece quando eu uso duas chaves? Quando eu uso duas chaves, ele vai fazer o seguinte. Deixa eu rodar aqui e na hora que eu rodo, eu vejo. Então, eu estou fazendo aqui com duas chaves, tá? Então, o que ele faz? Ele agrupa, certo? Por nome primeiro. E dentro de nome, ele cria um subgrupo que é o modelo. Tá certo? Então, nome, modelo. Nome, modelo. Nome, modelo. É claro que ele vai ter que mostrar o nível mais detalhado, que é o do subgrupo. Então, ele vai mostrar o primeiro nome e o modelo. O segundo, tá vendo? Então, ele agregou o nome mais externamente e o modelo mais internamente no Group By. Vocês entenderam isso? Então, eu tive dois níveis de agrupamento, certo? E, novamente, qual a diferença do Distinct, certo? A diferença do Distinct, aqui eu tenho, a diferença do Distinct é a seguinte. Eu posso usar as funções de agregação, lembra? Eu posso contar, por exemplo. Então, olha só. Por exemplo, eu mostrei lá em cima que Doriana tomou o Fiesta três vezes. Suponha que eu quero saber quantas vezes Doriana tomou o Fiesta, tá? Se eu uso o Group By, eu posso usar, por exemplo, um Count, tá? Então, você vai ver aqui, olha. Kinkas tomou o Gol uma vez, Asdrupou o Gol duas vezes, Kinkas o Fiesta uma vez, Doriana o Fiesta três vezes e Kinkas o Santana uma vez. Então, note que a contagem, ela funciona dentro do grupo interno, né? Se eu tenho dois níveis de agregação, ele vai funcionar dentro do grupo mais interno, que é nome e modelo. Tudo bem? Bom, agora vamos só fazer um bate-bola das outras possibilidades do Group By. Aqui embaixo eu tenho alguns exemplos, tá certo? Um deles é que eu posso usar uma função chamada Max, né? Mas antes de mostrar esse exemplo do Max, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar fazer o seguinte. É porque eu mostrei só contagens aqui, não é isso? Então, deixa eu mostrar para vocês o seguinte exemplo aqui, antes de mostrar esse aqui. Eu vou listar aqui para vocês todos os táxis e o ano de fabricação do táxi, tá certo? Então, por exemplo, deixa eu mostrar a placa do táxi e o ano de fabricação, tá? Então, vocês vão ver os táxi e os anos de fabricação. Deixa eu acrescentar aqui o modelo, por exemplo, certo? Bom, então eu tenho aqui Fiesta, Gol, Santana e Corsa, por exemplo, certo? Eu não preciso nem da placa. Deixa eu tirar a placa. Deixa eu só deixar o modelo e o ano de fabricação. Então, vocês vão ver que eu tenho o Fiesta 99, Gol 2001, Fiesta 2001, Santana 2002 e o Corsa 99. Eu posso usar outras funções de agregação além do count, tá certo? Por exemplo, que função de agregação eu poderia usar além do count? Eu poderia usar, por exemplo, o max, né? Então, eu poderia colocar aqui, ó, essa mesma função e dizer assim, olha, agora você tem que tomar cuidado para fazer o negócio direito, tudo bem? Frontaxe, tá? Group by, modelo. Vamos imaginar que eu agrupei pelo modelo, tá certo? Uma coisa importante que você vê, e eu vou mostrar isso mais para frente, é que o ano de fabricação, ele pode aparecer aqui? Na verdade, não. Pelo seguinte, presta atenção. Quando eu agrupar a Fiesta, eu sintetizar numa dupla só, você tem dois anos de fabricação diferentes. E ele não vai saber qual dos dois usar. Então, se eu só deixar desse jeito, ó, ele vai dar um erro, dizendo que não dá para mostrar o ano. Mas eu posso, sim, pedir um max, certo? O max, ele, na hora de escolher, na hora que ele sintetiza os dois Fiestas, ele vai pegar o maior ano. Nesse caso, 2001. Então, quando eu rodar aqui, ó, você vai ver que ele pegou 2001 para o Fiesta, tá vendo? Que é o maior. O que que acontece? Eu posso pegar o mínimo? Posso pegar o mínimo. E aí, ele vai mostrar o 99 do Fiesta. Eu posso pegar a média? Posso. A média de ano de fabricação. Eu posso pegar a média. Aí, ele vai mostrar que, em média, é 2000, né? Porque um é 2001, o outro é 99. Na média, deu 2000. Vocês entenderam? Então, eu posso usar as funções de agregação aqui para... Se eu quiser, inclusive, eu posso botar assim. Mínimo. E isso vai ficar bonito. É... Eu posso botar todas juntas aqui, né? Eu posso botar mínimo. Eu posso botar máximo. Aqui. Olha que bonito. E eu posso botar média. Né? Eu posso botar média aqui. Aí, você vai ver que vai ficar bem bacana, né? Porque eu vou ter as três coisas por grupo, né? Então, eu vou ter o modelo, o ano mínimo, o ano máximo no Fiesta, é 1991, e a média 2000. E assim por diante. Tá certo? Bom... O que que acontece se eu não especificar um grupo buy e usar um max, por exemplo? Tá certo? O que que acontece? Então, o que vai acontecer é que ele vai mostrar, por exemplo, vamos supor que eu dei o max, tá certo? É... Aqui não é média, aqui é maior. É maior ano de fabricação de toda a tabela. Então, se eu dei o max sem estabelecer um critério, tá? Agora, ele vai mostrar o maior ano de fabricação. Vamos ver aqui, ó. 2002. De fato, se você olhar a tabela aqui, ó. Você vai ver que o maior é 2002. Então, quando eu dou a função de agregação sem o group buy, ele mostra o maior de todo o conjunto. Ou se for média, a média de todos. Se for o menor, o menor de todos e assim por diante. Tá certo? Aqui eu tô dando um exemplo que é muito importante, que eu falei pra vocês aquela história lá, né? Eu não posso mostrar um campo que não está na agregação. Tudo bem? Então, o ano de fabricação você não pode. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque quando você agregar, você sintetizar, eu posso ter mais de uma opção e ele não vai saber qual mostrar. Isso eu mostrei lá em cima já, né? Aqui a tabela e aqui ele dá um erro. É só ilustrativo isso aqui pra vocês verem. Tudo bem? Ah, aqui tá mostrando uma ordem de fabricação. Tá meio fora de ordem aqui. Eu acabei me perdendo. Bom, agora vamos falar do Heaven. O que é o Heaven? O Heaven deveria estar aqui nos meus slides. Eu penso. Ah, ok. Então, antes do Heaven, tem esses exercícios, tá? Que vocês devem fazer em casa. Eu vou resolver em sala de aula com os meus alunos. Mas, se alguém não é meu aluno, pode tentar fazer esses exercícios aqui, tá? Eu tô passando aqui. São vários exercícios, tá? O Distinct não. Porque o Distinct eu já resolvi. Mas esse aqui foi o que eu fiz, né? Mas esse aqui, ó. Casa 1. Casa 2. Casa 3. Vocês podem fazer. A gente vai resolver em sala. E esse vai ser o 4. Tá? Agora vamos falar do Heaven. O que é o Heaven? O Heaven é um teste de condição depois que eu agrupei. Certo? Então, o Where, que a gente viu antes, ele testa antes do agrupamento. O Heaven testa depois. Então, eu tenho duas cláusulas de condição. A de cima é o Where. Ele testa antes de agrupar. A de baixo é o Heaven. Ele testa depois de agrupar. Então, pra vocês entenderem a diferença entre o Where e o Heaven, a gente tem dois exemplos. Um usando o Where e o outro usando o Heaven. Então, presta atenção pra você entender bem o que significa a diferença entre um e outro. Imagina que eu fiz assim, olha. Eu peguei os táxis e agrupei por modelo. A gente já fez isso. Tá certo? Né? Vamos lembrar aqui como é que é a brincadeira. Então, eu vou pegar aqui o Heaven e vou pegar esse Select aqui. E, na verdade, eu vou botar numa célula sozinho ele, que eu acho que fica melhor. Tá? Então, ele vai me mostrar todos os táxis. Né? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mostrar, na verdade, eu não mostraria tudo de todos os táxis. Eu vou mostrar só o modelo deles. Tudo bem? Tá. Legal. Então, vocês estão vendo os táxis e os modelos. E vocês estão vendo que tem táxi que se repete, né? Fiesta. Ah, não. Deixa eu mostrar o modelo e o ano de fabricação. É isso que eu queria. Porque eu vou usar o ano numa das questões. Então, eu tenho lá os táxis, os modelos dos táxis e os anos de fabricação deles. A gente já trabalhou isso lá em cima. Tá certo? Ok. Então, um dos casos, e eu tô usando esse exemplo, eu usei o Wear ano de fabricação maior do que 2000 e agrupei por modelo. Então, vamos pensar comigo o que vai acontecer aqui, olha. Ele vai pegar, primeiro, se eu usei isso, eu tenho que pensar primeiro o seguinte, olha. Qual seria a tabela? Deixa eu botar esse from aqui embaixo pra ficar meio padronizada. Qual seria a tabela se eu filtrasse o ano 2000? Tudo bem? Então, por exemplo, acima de 2000, o 99 aqui ia desaparecer e esse 99 aqui ia desaparecer. Vocês concordam comigo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, ó. Vamos montar essa tabela aqui embaixo. Então, aqui eu vou colocar somente assim, ó. Wear ano fab maior do que 2000. Certo? Então, eu vou selecionar de todas as tuplas aquelas que tem mais acima de 2000, certo? Esses três caras aqui. E vou mostrar apenas, aí eu dou um agrupamento. O que vai acontecer? Ele vai contar um de cada, não é isso? Então, é um Gol, um Fiesta e um Santana. É isso. Então, o Wear, ele selecionou antes do agrupamento. Agora, vamos ver o Having. Como é que o Having se comporta? O Having, ele se comporta testando depois. Então, por exemplo, eu fiz o mesmo agrupamento sem o Wear e eu usei um Count. Eu posso dar um nome, um alias para um Count? Eu posso. Eu boto assim, Count asterisco e o alias que eu quero. Número, por exemplo. E aí, eu testo o Having número maior do que 1, por exemplo. Tá certo? O que vai acontecer agora? Esse teste, ele só pode ser feito depois que eu agrupar. Porque ele agrupa, conta. E só depois que ele agrupou, ele sabe quantos tem para ele selecionar. Tá certo? Então, se você olhar aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, eu tenho o agrupamento primeiro, né? Deixa eu colocar isso em uma célula separada, para a gente poder testar separado, né? Primeiro eu testo o agrupamento. Tá aqui, certo? E depois de testar, então eu agrupei, tá vendo? Gol, tal. Eu já tinha mostrado isso. E o Fiesta tem dois. Tudo bem? E se eu colocar um Having número, que é esse contador que eu fiz aqui, maior do que 1, o que vai acontecer? Só vai aparecer, como você deduziu, o Fiesta. Tá vendo? Porque ele é o único. Ele, quando só tem um registro, ele mostra na vertical, assim. Fica meio estranho, né? Fiesta com dois registros. Com dois registros. Pronto. Então, é só para você entender o seguinte. Não seria apenas... Não seria possível eu fazer essa condição no Where. Por quê? Porque eu só sei o número depois que eu agregar. Então, se eu tentasse fazer isso com o Where, ele ia dar um erro, porque ele não tem esse acesso a isso antes de agregar. Então, é o que eu estou mostrando aqui, ó. O Having só pode ser usado com campos que foram agregados. Por exemplo, eu poderia tentar fazer a mesma coisa que eu fiz com o Where, ano de fabricação maior do que 2.000? Não. Ele vai dar um erro. Por quê? Porque isso aqui não é um campo agregado. Eu não testo isso depois do agrupamento, ele não vai conseguir fazer esse teste. A mesma coisa se eu tentasse fazer um Where condição com o número, por exemplo. Eu não ia conseguir, porque isso está agregado. Certo? Eu posso fazer, por exemplo, o Having com... Eu botei média, mas é maior valor, né? Com funções de agregação, vamos botar aqui, né? Então, por exemplo, modelo de destaques cujo maior ano de fabricação seja 2.000, né? Então, eu agreguei, eu peguei todos que o ano seja maior do que... seja após 2.000. Então, eu peguei todos, eu peguei o máximo do ano de fabricação de cada um e testei isso aqui, tá? Então, ele vai pegar esses três carinhas aqui, certo? Que é o Volvo, o Fiesta e o Santana. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Né? É isso aí. Então, aqui ele testou após a agregação, ele pegou o maior ano de fabricação de cada um, né? E fez o teste. É claro que, na verdade, talvez essa condição fosse melhor se eu tentasse fazer o menor ano de fabricação. Então, na verdade, aqui eu peguei, olha, o Fiesta, o maior ano é 2001, o Gol é 2001, o Santana é 2002 e o Corsa é 99, ele não entrou. Mas aí você diz assim, mas se eu fizesse com o Air, o resultado deu o mesmo, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos testar o seguinte, só para você entender. É, eu vou pegar e vou testar, e é isso que eu acho que vai ficar legal, né? Aqui, vai ficar mais legal do que esse cara aqui, inclusive, na minha opinião, que é assim, ó. Eu quero testar todos aqueles que sejam menor do que 2000, certo? Usando o Air, aí você vai pegar o Fiesta e o Corsa, tudo bem? Peguei dois sem agregação. Agora, eu vou pegar a função de agregação, tá certo? Vou colocar aqui, e vou colocar assim. Aqueles caras cujo maior ano seja menor do que 2000, sacou? Então, agora, quem é que não vai entrar? O Fiesta não vai entrar, só vai entrar o Corsa. Por quê? Porque o Fiesta, o maior ano dele é 2001, então ele ultrapassa, tá vendo? Então, isso diferencia os dois, e eu vou usar isso como um exemplo que é melhor do que o outro, na minha opinião. Tá certo? Legal. Tem mais exercícios, certo? Ah, esse aqui é o exercício que eu acabei de fazer, né? O táxi, cujo maior ano de fabricação seja maior do que 2000. Eu vou adaptar ele para menor do que 2000, tá? Esse é mais exercícios para casa, tá? E é isso. Esse aqui é o endereço da minha página, se você quiser mais informações. E essa é a licença. Obrigado.